Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 2. A questão diz assim, se a quantidade de movimento de uma partícula livre não relativística de massa m e velocidade vx é bx, então, no referencial inercial em consideração, sua energia cinética é, está relacionada com sua quantidade de movimento por... Então, ele enfeitou muito aqui para dizer o quê? Que quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, beleza? Ele mandou chamar a quantidade de movimento por px, beleza? A massa, ele falou que é m, certo? E a velocidade, ele mandou chamar de vx, certo? Só que aqui ele deu a dica, ele quer a energia cinética. Então, a gente não sabe que energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. Então, basta eu isolar o meu vx, beleza? Então, vai ficar assim, ó, vx é a quantidade de movimento sobre a massa. Então, aqui vai ficar assim, ó, energia cinética é igual a massa sobre 2 vezes a velocidade, que é o quê? Cuidado aqui para não errar, ó, é px sobre m ao quadrado. Quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, os dois termos, o numerador e o denominador, tem que ir ao quadrado. Então, fica, energia cinética vai ser a massa vezes o meu px ao quadrado, divididos por 2m ao quadrado. Eu simplifico um m com m, vai ficar o quê? Energia cinética é igual a px ao quadrado sobre 2m. Isso vai me dar a letra d como resposta, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.